e aí e aí e aí e aqui Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, ok. Ok. Então, vamos lá. Ai, não é esse livro. Vocês não são sétimo, vocês são oitavo. Esqueci por alguns instantes. Como a gente quase não viveu o oitavo ano direito. Acho que vocês devem fazer o oitavo ano que vem de novo. O que vocês acham? Para vocês viverem bem o oitavo ano. Não, 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 não. Não, professora, pelo amor de Deus. Vocês nem viveram o oitavo ano. Hoje eu vou terminar a escola com o oitavo ano. Se vocês me fizerem fazer de novo, eu vou terminar com o vinte. Pois é, é bem isso mesmo. Você já vai terminar com o oito? Por quê? Entrou mais tarde? Aham. Não entendi. Bom, eu estou aqui tentando fazer o melodinho. Mas como vocês podem ver, nós não estamos indo. Não é isso. Como eu não vivi, não estou vivendo meus vinte e nove anos corretamente, eu decidi que ano que vem eu vou fazer vinte e nove anos de novo. Então, assim, eu continuo tendo vinte e oito. Porque eu decidi que eu não quero. Quero viver os meus vinte e nove anos corretamente, apropriadamente. E eu não estou vivendo. Tivei que fazer uma festa sem vergonha na minha casa, só para quem mora comigo. Então, assim... Não sabe, não é. Não está legal. Agora sim, estou preparada. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, viram aí, a gente já começou a falar nessa, na Unit 3, sobre jobs. Então, sobre as profissões. Ah, por favor. Sobre as profissões. E aqui nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre different jobs. Então, são alguns trabalhos diferentes. Aqui na letter E, alguém gostaria de ler esse texto aqui? Eu não queria ler, então eu acabo pedindo para alguém ler. Ok, Arthur. Tanta gente, né, Arthur? Pode começar? Pode, please. Lucy loves shopping. In fact, it's her job. She's a Mr. Shopper. Stores pay her to drive around the country and pretend to be a real customer. She doesn't have to buy anything, but she has to take notes and answer questions for the stores about her experience. The questions aren't hard, says Lucy. A lot of the answers are just yes or no. For example, where the salespeople are friendly, but you have to answer them quickly. And I often work seven days a week. Ok, thank you, Arthur. Então, aqui esse primeiro different job é o da Lucy, né? Ela fala que ama fazer compras e que esse, na verdade, é o trabalho dela. Então, a Lucy é o que chamam de Mr. Shopper, que é uma pessoa que finge que vai comprar nas lojas para ver como são os vendedores, como que a loja funciona, como que toda a logística da loja. Então, os vendedores, o produto, o gerente, tudo mais. Como que é essa loja. E aí, ela faz como se fossem pesquisas. Tipo, ah, os vendedores são legais com você, ah, qual que é a qualidade de atendimento, qual que é a qualidade das roupas. Se você teve algum problema na loja, o que o gerente fez, ele conseguiu te ajudar ou não. Então, ela, essa Mr. Shopper aqui, né? E ela finge que faz compras, na verdade, mas ela só quer saber como que é o atendimento da loja e como a loja funciona. E aqui tá dizendo, né? She doesn't have to buy anything, então ela não tem que comprar nada. Pode ser que ela compre, se ela quiser, mas ela não tem. Mas ela precisa anotar, responder perguntas. Então, pra loja sobre as experiências. Então, provavelmente, quem contrata essa pessoa é a própria rede de lojas. Então, imagina, sei lá, o dono da Riachuelo. Não faço ideia de quem seja. Ou a dona, não sei quem é. Então, tipo, essa pessoa contrata uma pessoa, fala, ó, eu quero que você vá na Riachuelo, lá do shopping Grand Plaza. Eu quero que você vá e eu quero que você, né, veja pra mim como tá o atendimento da própria loja dele, né? Pra saber como que os funcionários trabalham. Ok? E aí ela fala que precisa responder perguntas fáceis, tranquilas e tal. Ok. A única parte ruim, assim, mais difícil, é que ela trabalha sete dias por semana. Então, frequentemente, na verdade. Então, ela frequentemente trabalha sete dias na semana. Então, de domingo a domingo. B, como A foi A de Arthur, B vai ser B de Bianca. Beatriz. Sorry. Bianca é do sete. It's this dream job. Kenji is a person that was asleep, but someone pays him to sleep. Kenji works for new hotels. Before they open, they need people to test their rooms. So, Kenji has to sleep in each one. People think it's an easy job, says Kenji, but I have to describe my experience, for example, on hotel blocks. In several different languages, I'm also almost never home. I hate that. Ok. Então, esse é o Kenji, né? E o Kenji, ele trabalha como um professional sleeper. Professional sleeper é a pessoa que é paga para dormir. Então... Assim é o trabalho. Esse é o que eu queria, na verdade, também. Depois eu fiquei pensando, falei, acho que vou mudar de profissão. Mas, assim, ele disse, como ele disse, né? Não é tão simples quanto acontece. Ele... O trabalho dele, nesse caso, é ver, testar como estão os hotéis. Então, ele vai para um hotel, ele pega um quarto, ele dorme na cama. E aí, para ele ver se a cama é confortável, se sim ou se não, o que ele precisa melhorar. Então, ele é um professional sleeper. Mas, como ele disse aqui, não é um trabalho fácil. Por quê? Ele precisa descrever a experiência dele em um blog em várias línguas diferentes. Então, não é só. Se ele for escrever em English, não é só em English. Ele precisa escrever em English, talvez em Spanish, talvez em French, talvez em Português. Então, várias línguas. Então, além dele ser um professional sleeper, ele precisa falar várias línguas. Precisa ter o conhecimento de várias línguas. E, além disso, ele disse que quase nunca está em casa e que ele odeia isso. Então, imagina, a pessoa precisa estar sempre em hotéis para dormir na cama. Então, ele quase nunca está em casa. É outra coisa que ele não gosta. E aqui, a letter C. Deixa eu ver. Caio e Manuel. Ana's job is delicious. She is an ice cream tester. Of course, her job is harder than that. Ana is really a food scientist. She creates new ice cream flowers. I travel all over the world to find new flowers. Ana says, I taste around 16 different types of ice cream every day. But, that means I have to exercise and eat healthy food at home. Yes. Bom, então, o trabalho da Ana, ela é uma ice cream tester. Então, ela é a pessoa que experimenta sorvete. E aí, ela diz aqui, né? Bom, diz aqui que o trabalho dela não é tão simples que só experimentar sorvete. Ela é uma food scientist. Ela é uma pessoa que é uma cientista de comida. Então, ela faz novos sabores de sorvete. Ela não só experimenta, né? E aí, ela diz que viaja o mundo inteiro para encontrar novos sabores de sorvete. Para testar novos sabores. E que ela experimenta em torno de 60 tipos diferentes de sorvete todos os dias. Então, todos os dias, ela experimenta em torno de 60 tipos de sorvete. E, né? Isso significa que ela precisa se exercitar e comer comida saudável. Pode, vai. Oi? Alguém falou comigo? Eu, por favor. Oi, desculpa, Karina. Que travou. Pode falar. Pode, vai. Resfriado. Ah, e acho que provavelmente ela não deve ir trabalhar, né? Mas, com certeza, ela deve fazer algum, algo para não ficar doente, assim. Tipo, algum tratamento médico. Porque, imagina, o tanto de sorvete que ela precisa experimentar. Talvez ela não precise, talvez, experimentar o sorvete gelado, né? Ela precisa sentir o sabor do sorvete. Não exatamente experimentar ele gelado. Enfim, e aí ela precisa se exercitar, né? Mais do que uma pessoa normal e precisa comer mais comida saudável. Porque se ela já experimenta 60 tipos de sorvete todos os dias, imagina se, além disso, ela comer hambúrguer, french fries, cake, milkshake. Imagina. Como não seria a saúde da rena. Bom, então, esses são esses três different jobs. São trabalhos, tipos de trabalhos diferentes. Bom, no exercício número 2, read the article and answer questions. Write A, B, or C. Então, aqui, quais desses aqui a gente vai, relacionado com as frases, são relacionadas com cada um desses trabalhos aqui. Então, se for sobre o trabalho da Lúcia, a gente vai colocar ele. Se for sobre o trabalho do Candy, a gente vai colocar a B. Se for sobre o trabalho da rena, a gente vai colocar as letters C. Então, in which jobs do you visit different countries? Quais desses aqui, eles visitam different countries? O letter C da rena. Ela fala que precisa visitar vários países para ter novos sabores de ice cream, né? In which jobs do you need to be good at writing? Quais os trabalhos? Precisa ser bom na escrita. Let her be good at writing? Letter B, o Candy, né? Porque ele é a pessoa que vai fazer lá um artigo sobre um hotel em várias línguas. For, in which jobs do you think about your diet? Thinks on a dieta. Yes. Letter C, né? Five. In which jobs do you need to know a lot of languages? B. B. Six. In which jobs do you usually answer questions with one word? Então, responde. Qual? A. A. Muito bem. Que é aqui que ela diz, né? Yes or no. Muito simples. Então, o exercício número 3. Answer the questions. Então, também é sobre esse texto. Então, aqui no número 1 já tá feita, né? What do mystery shoppers do? They visit stores and answer questions about their experiences. Número 2. Why does Lucy say the questions are easy? Por que 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 a Lucy diz que as perguntas que fazem sobre o trabalho dela são fáceis? Porque a lot of the answers are just yes or no. Yes. Very good. But, yeah. Because. Because. Okay, Cephalo. A lot of. A lot of the answers are just yes or no. A lot of answers are just yes or yes or yes or no. Very good. Número 3. Where does Candy work? Onde que o Candy trabalha? Hotel. He works in hotels. 4. What does Candy not like about his job? O que que o Candy não gosta do trabalho dele? I am also almost never home. Uh-huh. He is also home. He is almost is never home. He is almost never home. Yes. Uh-huh. 5. What is Hannah's job? Hannah. I am a green pastor. In your role. She is an ice cream taster. Why does Hannah need to stay in shape? Por que que a Hannah precisa ficar em forma? Se preocupar com a forma dela, não o corpo dela. Because she tastes around 60 different types of ice cream every day? Yes. Because she tastes around 60 types of ice cream every day. Very good. Está escrito aqui em cima. Se eu tiro certo, mas está escrito a resposta aqui em cima. Can you be vendo? Ok, pessoal? Yes. Ok, very good. Posso minimizar aqui? Alguém está olhando ainda? Ok. Ok, pessoal? Não sei por que que eu abri esse. Ah, é esse mesmo. Ok. Hoje vai fazer um solzão. Estou muito feliz. Já está um solzão para quem não está vendo lá fora. Está um solzão lindíssimo. Bom, então aqui a gente, na verdade, vai conversar um pouco. Não é ainda Conversation Class, tá bom? Conversation Class, vocês que vão falar sobre qual tipo de trabalho vocês gostariam de ter. Mas, é esse aqui, mas, é esse aqui, tá mostrando outros different jobs in the world. Também tem o Professional Sleeper aqui. Mas é único, os outros não tem e tem outros além desse. Então, the most different jobs in the world, tá? Eu não inventei isso, eu realmente pesquisei e fui descobrindo quais são os trabalhos estranhos no mundo. Então, aqui, como a gente viu, né? O Professional Sleeper. Então, é a pessoa que testa, ou no caso, o hotel. Às vezes, uma companhia de colchões contrata alguém para descobrir se o colchão é ou não é confortável, né? Porque, como você vai saber se o colchão é ou não é confortável se ninguém testar isso, como souber. Então, aqui, a hotel in Finland hired a member of staff as a professional sleeper to test the comfort of their beds. Então, é basicamente o que o Kendi, que a gente acabou de ler, faz, né? E aí, ele dorme cada noite em um quarto diferente e escreve sobre cada um deles. E aí, nós temos também... Peraí que eu acho que ele treva aí. Drying Paint Watcher. Tá? Então, a Drying Paint Watcher é uma pessoa que pensa assim. Quando você compra uma tinta para pintar a parede da sua casa, por exemplo, Como você vai saber que essa tinta, ela realmente, quando você passa na parede, ela fica da cor que está dizendo, e não mais clara, né? Porque, às vezes, isso acontece. Você compra uma cor e aí você passa na parede, é diferente. Para quem está acostumado a passar esmalte na unha, por exemplo, às vezes, isso acontece muito. Você olha o esmalte e fala, nossa, que cor bonita. Esse azul. Aí você passa na mão, é verde. Na unha é verde. Isso não faz o menor sentido. Enfim. E aí, um Drying Paint Watcher, ele é uma pessoa que ele observa se essa tinta, ela... Quanto tempo ela demora para secar? Como que fica a cor dela? Se a cor dela fica exatamente como está dizendo que vai ficar? Quantas vezes você precisa pintar a parede para ficar dessa cor? Uma vez só ou duas? Então, é esse trabalho super boring, super chato, que para mim parece ser muito chato, que é, pintou lá o lugar, nesse caso, essa wall, essa parede, aí o Drying Paint Watcher fica parado olhando, assistindo e anotando tudo o que acontece. Ah, a tinta escorre quando você pinta. A tinta demora entre, sei lá, duas horas, ah, duas horas e meia para secar. A tinta, ela fica realmente da coloração que promete ficar. Então, esse é um Drying Paint Watcher. Esse aqui é um dos meus favorites, que é o Full-Time Netflix Viewer. Então, é uma pessoa que assiste filmes e séries e documentários na Netflix. Então, ela assiste e aí ela faz, dá lá a sua opinião sobre o filme, ou faz uma revisão sobre o filme, coloca lá um pouquinho o que que é, né? Para você colocar, por exemplo, para você, quando você vai assistir uma série, alguma coisa, sempre tem ali no comecinho, né, escrito um pouco do que acontece para você ter uma noção de como é. Então, essa pessoa que escreve é esse Full-Time Netflix Viewer. Então, ele assiste Netflix durante o tempo de trabalho e escreve sobre as séries e filmes e documentários e desenhos e tudo mais. É bem legal, me parece ser bem legal, mas também deve ter seu lado ruim, né? Porque você precisa assistir coisas que você também não gosta. Então, por exemplo, assisti algo que me deixa entediada, por exemplo, assisti filme... Deixa eu pensar um filme, tipo de filme que me deixa entediada, tipo filme de terror, horror movie. Eu não gosto de horror movie, dependendo do tipo que seja, se for um filme que fala sobre espíritos e nananã, esse tipo de horror movie eu não gosto, mas eu teria que assistir, do mesmo jeito. E não vai poder nem passar para frente, nem dormir no meio do filme, né? Você precisa assistir para você fazer uma crítica sensata e verdadeira. Então, esse é o Full-Time Netflix Viewer. Train Pusher é um dos que eu acho mais engraçados. Então, aqui são os trains em Japão. Então, isso aqui é no Japão, tá? E aí, o Train Pusher, ele é a pessoa que, quando todo mundo entra no trem e não dá para entrar mais gente e a porta não fecha, são as pessoas que empurram as pessoas para dentro do trem para que todo mundo consiga entrar e ajudam a fechar a porta. Então, esses são os Train Pusher. Para quem não está acostumado, acho que vocês talvez não... Acho que ninguém está acostumado a pegar trem às seis da tarde no Brás, por exemplo, que é uma estação de trem, para quem também não sabe. Uma estação de trem no Brás e às seis da tarde. Quem faz esse Train Pusher aí, às vezes, ou são os próprios guardas ou as próprias pessoas que empurram todo mundo para que todo mundo consiga entrar no trem porque é muito cheio. Então, é isso que acontece aqui no Japão. Esse é um dos que eu acho mais weird, mais estranhos, assim, que não faz sentido para mim, mas que eu já soube que nós temos aqui no Brasil também. Eu nunca vi, mas ouvi dizer que a gente tem. Esse aqui é no Southeast Asia, então são em algum país da Ásia. Eu não sei que país é esse. Mas é uma... Professional Murner é uma pessoa que paga para ir em um velório e chorar no velório. Então, eles pagam, a pessoa vai lá e diz algumas palavras ou, não sei, reza de alguma forma e chora e, às vezes, canta. Então, essa é uma Professional Murner. Você chora pela morte de alguém que você nem conhece e é paga por isso. Snake Milker. Snake Milker é o carinha aqui, nesse caso, esse moço, que ele retira o veneno da cobra, né? Então, ele retira o veneno da cobra para fazer medicamentos, para fazer medicamentos contra o veneno da cobra, né? Se você foi picado por uma cobra e você precisa tomar uma medicação, essa medicação vem do próprio veneno da cobra. E outros medicamentos, tá? São feitos do veneno da cobra. Então, precisa ter alguém para tirar o veneno dela, né? Que fica em algum lugar, não sei se é na garganta ou algo assim. E aí, você precisa apertar aí a cabeça dela para sair o veneno. Não é matar a cobra, nesse caso, porque precisa dela viva para utilizar o veneno, né? Dog food taster. Dog food taster é a pessoa que vai experimentar dog food. Então, comida de cachorro, né? Para saber como é que você sabe que a ração do seu cachorro, que está lá escrito barbecue, né? Que tem gosto de churrasco. Como você sabe que essa ração tem realmente gosto de churrasco? Você não come a ração para saber se ela tem realmente gosto de churrasco, né? Bom, espero que não estejam comendo. Mas, alguém precisa experimentar para ter certeza que aquilo tem realmente gosto de barbecue, né? Não é um cachorro que vai te falar se tem ou não, porque ele não fala. Então, alguém precisa testar. E aí, é o dog food taster. A pessoa que experimenta comida de cachorro. Esse é o que eu achei o pior de todos, que é o other judge. O other judge, ele é a pessoa que testa para ver se desodorantes estão funcionando, ou pasta aderente, ou cremes para o pé. Então, é a pessoa que vai lá e sente o cheirinho debaixo da axila das pessoas, ou do hálito das pessoas, ou do pé das pessoas. Então, né? Para você saber se o desodorante está funcionando, você precisa sentir o cheiro para ver se o cheiro está lá ou não. E aí, alguém vai lá e faz isso. Sente o cheiro, nesse caso aqui, na foto, dos armpits, que são as axilas das pessoas para ver se o desodorante funciona ou não. Marmite taster é um pouco bem diferente da nossa, assim, realidade, porque a gente não tem isso aqui. Marmite taster é uma comida vinda da Inglaterra, se eu não me engano, de England. Eu acho que é isso mesmo. Que é uma comida bem famosa. Eu não sei nem explicar o gosto que tem, assim, mas existe alguém, uma pessoa, que experimenta todos os potes para saber se todos estão com o mesmo sabor. Então, aqui, né? Está dizendo que uma pessoa que trabalha 30 anos nessa empresa já experimentou mais de 30 mil potinhos, 3 mil potinhos de marmite, que é essa comidinha aqui. Deve ser algo como, sei lá, um barbecue, um monibarbecue, ou não sei, não faço ideia de que gosto teria isso. Mas imagina, você ficar experimentando a mesma coisa várias vezes, com o mesmo sabor. Deve ser péssimo. Esse que é super different, que é o Scuba Diving Pizza Deliveryman. Então, tem alguém que vai e entrega pizzas embaixo da água. Então, por exemplo, para pessoas que estão trabalhando ou em barcos durante muito tempo, ou em submarinos, né? E aí, eles querem pedir uma pizza, eles pedem. E aí, vai o Scuba Diving Pizza Deliveryman entregar essas pizzas para ele embaixo d'água. And finally, the craziest, né? Então, o trabalho mais louco que eu achei, assim, de todos, que é esse, né? Teacher. Obviamente. Não tem outro mais louco do que esse. Pelo menos, nunca vi. Ninguém mais louco do que teachers. Ok? Interessante, né? Essas profissões, assim, meio malucas, que a gente nem imagina que tem. Mas precisa ter, né? Como você imagina? Nossa, tem alguém que trabalha experimentando ração de cachorro. Ué, precisa ter alguém que trabalha fazendo isso, né? Saber se, como que é o sabor da ração de cachorro. Enfim, bem interessante. Bom, pessoal, então, na nossa próxima aula, que é às 8h40, é a nossa Conversation Class, como vocês sabem. Então, a gente vai falar sobre jobs. Então, eu vou perguntar qual é o job que você quer ter algum dia na sua vida. Por que que você quer ter esse job. sobre o que te faz querer, assim, ter alguém que você olha e fala não, eu me espelho nessa pessoa, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Tá bom? Então, é isso. Vou desligar já, porque eu já preciso, daqui a um minuto, começar no nono. Tá bom? E aí, a gente se vê daqui a pouquinho, ok? Ok, gente, bye bye. See you soon, a gente se vê daqui a pouco, tá? Tá bom, tudo bem. Bye bye, bye bye, dear.